E aí pessoal, beleza? E aí meu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Esse aqui não vai dar esse começo, você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço Só que isso aqui é meu fofinho, isso aqui não é descomer equipe, isso aqui não é porra nenhuma que eu vim do Rio e você é São Piz Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o Prado, por que não desafiou o mundo quando teve oportunidade? Por que isso é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade, tenho me desafiando os versos que eu ponho, sendo pra metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos, mano pra mim tudo foi retrocesso Se você quer vir, mano, dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo Eu não tô dentro do bolso, só que agora você se fudeu, eu não tô dentro do bolso, faz um favor, pai, guardeiro, que sai do meu No começo, sai do meu, que sai do meu, que eu saio do que tá no meu bolso Mesmo que eu já matei lá no policial Eu vou te colocar no seu lugar, eu não quero ser branco Eu não passo você pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é rock do jogo Tá vendo? Você vai vendo qual que é no combate Agora vai ter um jogo de fight, aí você busca rebante no quase Para de rebante no quase, meu mano sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim, e agora mais um, tá difícil de correr atrás Não tá difícil de correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo Eu faço a bola correr, enquanto cê acha que eu tinha um remando, tá te perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom porque largou na frente De virada é pena gostoso, pega minha mente Tá correndo atrás da bola, meu mano tá ligado, tu tá de marola Johnny tá do pique diva, vem bater Se eu começo a correr é um porro mais que a bola Não dá por minha dor, não é mano que se calou E se tu for zagueiro, compra um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisou, porque é zoado Foda de mim, não retrovisou Porque você ficou no passado Pega a visão, porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí vem bater, cê correu mais da bola É por isso que você não alcançou, meu pai Só o filho mais pesado da tribo que entender Cê é batalha, cê é batalha, cê é batalha Só o filho mais pesado da tribo que entender Cê é batalha, cê é batalha, cê é batalha O mar na sua cara feia que é mais patento Do que cê por cento do seu dente Que não tem talento e tão no nosso Todo presente já não mostra Se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta Levanta a sua no frio chocando Mas aí eu tô focado, não tô buscando Nessa taquinha eu tô buscando É de peixe alongado Tem que nem ser a dor agora Cê foi alvejado Cala a boca Cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse me talhando A metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Cala a boca Eu tenho argumento Novidade A cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rimar, continua Só que faz novidade Que depois da batalha eu vou deixar fuma Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu pouco Cuida sua cara pra fora Dois, 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 três e mais de três Dois, um, e mais de três A sorte de você não é nenhuma de junto Pega a visão aqui certinho com eu junto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você pegar seu ponto, pegue a mão Porque seu em casa vai buscar no RJ Buscando o RJ Meu mano, eu vou dizer que se eu for buscar É outro, vai te dar burro para você Meu mano, meu mano, tá esquisito Ponte lá, minha mão no saca Até melhor, tá no crime Ah, esse cara já tá lento, traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike Vai lançar tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender que o seu hip-hop já merece Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Space não chegou, mas vai rimar com você Eu preciso de esperar o Apollo Ok Se ali, o DNA Ele já tá bom Você vai deixar Oh, cê tá ligado, meu mano Só dá love em funk e minha rima é brava Só dá love em funk e hoje eu te mando diretamente pra tua casa Dá pra você entender? Vai, tira a mente pra tua casa Esqueça o brilho da minha corrente e foca no brilho da minha sua life Que eu vou te bater, não tá ligado? É o trem, eu vou te matar, improvisado Eu não quero o tipo de emprestado Tá ligado que mano, eu tô vivo Já ganhei pra gente, isso é batalha Aqui na batalha, mano, é reconhecido Dá pra você entender, meu parceiro Tá ligado, eu rimo pra caralho E hoje eu já vi confirmado E eu vim pra mostrar o contrário Eu não quero te intro empestado Tá ligado, eu mato de sepira Hoje não vai ser o pente, é o pente, é o pente Tomo com trigo, é só rima, 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 rima E não permite que eu tô permeando O pano é o seguinte, por quê? Dezenove não é pente Então padrão, vive mais um pouco Porque eu rendido na zona Abertam de rede que são os coibes Só os loucos, eu tô ligado, meu parceiro Dessa forma nós já chegamos O verso bom que é verdadeiro Porque não tem problema você ter sua loucura Aceita e escuta meu rap Que meus versos são a cana Porque nós temos o castelo dos horrores Que separa o profissional dos amadores Tá entendendo, eu faço o pente Então os loucos pegam o castelo de horror Vai abrir Nada a ver que vai abrir Pega a visão aqui Eu tô vendo, seu pensamento foi mal Você acha que é bom, MC, mano Eu sou o amador Vai falar pra ele, Maria Eu sou profissional Você é profissional Mas não é o juvenil E vai tomar um pau E não adianta Fica essa rima de suporte Ele é profissional Mas na base bem forte A base bem forte Bem muito letrada Tomara parceiro Que ela é bem estruturada A base bem forte Ela bem da hora É hip hop Mas é base Respeita quem tá no esporte Respeita quem tá no esporte Mas você tem que respeitar Que vai chegar forte Por isso que eu vou explicar Ronaldo é moço da cantiga Mas quem domina é o Neymar É isso tudo Quem tá dominando por enquanto Não é o Vinícius Júnior Aê Não me levou mal Parceiro, você não foi o original O menino que queria ser Deus Tá entendendo que eu falo aqui É pux Deus Menino Júnior É preto igual do Deus E quem vai dominar Batalhar é o Matheus Só mais ao Matheus Porque meu pôr do lado Apanhou esse fudeu Puta que pariu Arruma nada aqui Não me leva pra Matheus Você não é MC Você é um de balas Quando eu rima tua casa cai Na timada eu carreguei bancai Por isso que parece que pelo vício o clima hoje Não tá tão favorável pro pose do rodo lá no Paraguai Você vai confiar em Deus Eu te bato meu plano Por isso que isso é entendido Com o cabelinho disfarçado Batendo no reflexo até você ficar sexivo É Tô aqui no final de vida Agora eu te bato Sua posição é passar mal Eu reflexo Vila numa telha Você tá reflexo Depois que eu te matar Eu sou uma deletional Batalhar O que eu tô fazendo Sabe quem é atrás de novo É sacanagem Você deve se escote Eu sou fuso em do rodo Aprendido e teve Que é 100% pra liderar Deve se escote Mas você fez careta E você nunca pegou na letra Por isso que pra ganhar de mim Volta do tempo e nem na mais Chame que assiste o borboleta Eu te falo Isso vai ser me de incentivo Eu sou matéria do jornal Se eu morri Eu vou tá lá Mas vai ser por outro motivo É O evento borboleta agora Esse cara sempre fica puto O evento borboleta que eu leio Sou uma lagarta Saíram tirando borboleta De um casulo Esse não é o seu caso Na minha frente amigo Você é diferente Pois O lagarta não foi sair Vira borboleta Não tinha o caso Meu amigo Você vai se acertar sempre A lagarta não é verme Por isso que eu vou te mandar Pra tua casa A lagarta já é uma borboleta Julgada por verme Que nem você que não viu Então quem é você Vai julgar minha metagofose Por isso que agora o Grinch assassina Há 10 mil anos atrás Eu já tinha nascido E naquela época Eu já ouvia tua rima Se é que ouviu minha rima Sabe que agora você sempre é preguente Já que você parou de metamorfose E sou metamorfose E eu pulando E Pedro Tente outra vez Vai me torrar ou seja amigo Sabe que você nunca tem luz Pega minha luz Já que eu vou ter essa simula Eu tô pulando E minha alzinha pega susto Eu sou Pedro Por isso que eu te falo Mano que agora eu uso meu horário Meu bando Tua vitória é tão real Quanto eu enxergar um unicórnio Por isso que agora Eu dou um soco no seu sonho E eu te falo Que pra mim você é um otário Pedro Vou tentar coisas por aí no necessário Então gente O que é preto é de novo E o dia de novo e de novo Tenta Pra você perder na frente do povo Do povo Do povo Do povo Mas você é um guri Sabe que agora de novo Eu tenho para proceder Já que você vai tentar de novo e de novo Hoje é um novo dia pra matar E um novo dia pra morrer Respeito todas as trans Isso é inflamização Mas vou tentar ter sexo Estou atualizando Só pra chamar a atenção Efeito Tua modalidade Só que cê tá fui pop Porque eu cheguei com humildade E respeito Isso é o hip hop Essa tá com um GMC Quando você segura esse mic nessa mão Então vamos rir Mas eu hoje é pra que ver Se você é o tal E fala que é bom Cante Eu vou falar Se é nada demais E mas agora Cê não é eficaz Você tá embaixo do meu pé A maior coprião da aldeia Nunca foi capaz Ei Cê sabe por tudo que eu faço uma rima Que é qualificada Viu que perdeu Não fez energia Agora quer avançar Questa molecada Que não me faz uma rima Que é improvisada Sem vontade Viu que perdeu Não perdeu Não perdeu E qualquer coisa Eu não me limito A pena de uma vertente Você é uma putaria Manda uma palma pra ti Pega a sua putaria Suas rimas E vai tomar no cu Ei Você tá ligado garota Pra fazer só Que a barata te fudeu Você é o supermário No curado que você se meteu Pega a putaria E vai tomar no seu cu Tudo bem E manda um chaposto Cante marido Seu curro Você manda uma tomar no cu Eu vou ter que me dar uma viagem Pra aquilo que eu gosto Pode me dar um filme Encantizinho Por isso que agora eu vou além Você gosta de tomar no cu Relaxa que eu não sou passiva ZGVZ te come também Mãe Eu sou no navio Sem viveram E eu sou o navio Tudo bem Insistiu Não insistiu, quinta de quatro vou te fazer um filho Ei, você sabe bem, que eu não nunca vi Sabe Raul no mundo, cante bem do canquezinho Você é filho? Ai, 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 ai Eu tenho um filho, filho, esse fato de eu vou te fazer um filho Tudo bem rimando, agora é meu amigo, eu vou te falar Relaxa, Denise, eu nunca vai engravidar Isso aqui é pedaço na gachafão, por isso rimando agora eu tô raiz A minha função quando eu tô nessa batalha, vem cada roxinha que pretende, mano, eu vou tá pagada feliz